Dois minutos e seguindo, candidato Serra, candidato Sorinha e candidato Haddad. Doutilo, parabéns por essa organização, pela democracia, por ouvir os candidatos aqui. Eu quero terminar fazendo uma reflexão com vocês hoje. São Paulo vem, eu tenho dito desde o início do meu programa de televisão, vem desta picuinha mesmo, dessa briga de dois partidos, de PT com PSDB. Essa briga dos dois partidos está nos trazendo um problema muito sério na política de São Paulo. Hoje nós corremos o risco, por causa dessas brigas, de ter um candidato que está em primeiro lugar das pesquisas, que nem veio aqui hoje, que não tem proposta nenhuma, não tem projeto nenhum, que tenha posto estranho. Agradeço, 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 abenço, 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 adequado, prosseguindo. E isso é absolutamente preocupante. Nós estamos falando de uma cidade rica, de uma cidade que precisa ser administrada de forma moderna, de uma cidade que não improvisa um governante, que não pode ter medidas populistas. Eu fico ouvindo as não propostas do candidato e fico profundamente preocupado com isso. A nossa candidatura, ela se insere com toda humildade nessa tentativa de fazer essa ponte entre governo municipal, governo estadual, governo federal e trabalhar de forma integrada para melhorar os grandes problemas da cidade de São Paulo. Eu, graças a Deus, tenho formação para isso. Eu pude estudar, eu fiz duas faculdades, dois mestrados, dois autorados. Eu tive uma grande experiência como gestor da Secretaria da Educação de São Paulo, que é uma das maiores redes públicas do mundo. Eu provei que eu sei administrar. Eu cheguei numa secretaria toda complicada, filas em portas de escola para conseguir vaga de matrícula. A secretaria não estava informatizada. A gente transformou a cara da secretaria. E eu tenho muita vontade de ser prefeito de São Paulo para realizar aquilo que eu disse no início, para humanizar essa cidade, para fazer essa ponte entre a cidade pobre e essa cidade rica, para cuidar das pessoas que mais precisam, para mostrar que é possível fazer política com verdade, com correção, com dignidade. A capa de cima do meu marco. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.